Quem é esse babado perto de mim? Ela colou a porra do meu chão. Fiquei como assim, uma leirinha me trocando. Rooftop tem bastante Rirobaz. 63? Eu quero comer na sua freca. Mas assim... Porque acabou. A terceira pra mim me surpreende. Vou colocar a merda da Solange aqui dentro pra esfregar na cara dela. Ela não vai bater na gente. Bom, como vingança é um prato que se come cru... Come cru e come bem comido. Eu estou me vingando. E eu chamei a minha parceira Guilherme para me ajudar, né amiga? Amiga, a gente vai fazer uma trollagem com as nossas queridas irmãs do quarto ao lado, não é amiga? Pois é, e o que vai ser? Vai ser um pouco nojento, entendeu? Mas eu não quero nem saber, porque ninguém pensou em como eu estava me sentindo quando eu estava ali me infernizando e falando merda pra mim. Estou errada? Não. Está tudo certo assim. Mas é que eu estou com nojento, tipo... Mas, gente, vai funcionar o seguinte... Tem alguém vindo? Não, fica de olho. Tá, fica de olho aí. Eu vou falar pra Mariana, que chegou um presente pra ela pelo correio. Arrumei aqui um embrulho. Está toda amassada, porque estava guardada. E aí, eu vou colocar merda da Solange aqui dentro pra esfregar na cara dela, tá? E dar o presente pra ela e falar que deixaram lá na frente. Não sei quem deu, não. My God! É sério, amiga. Esse aqui vai ser uma trollagem bem nojenta. Vai ser nojenta. Eu também, entendeu? A merda da Solange vai servir pra alguma coisa. Ela vai tacar na sua cara depois. E na sua também. Mas eu vou estar correndo, amor. Eu vou sair de olhos. Não quero saber. Vou dar de presente pra ela. Falar que ela pode comer de olhos fechados. Então, agora a gente vai ali pegar o cocô. E a gente vai colocar dentro do babaco, pra dar pra ela. Vamos lá, minha conterrânea. Vem comigo. Ai, tem um toque. Tira a pedra. Pode ser só esse aqui, ó. Tava ali, naquela pá. Um monte de bosta. Não, não tem. Mentira. Não tem. E agora? E agora? Gente, essa pá aqui tava cheia de bosta, eu juro. A hora que eu tava editando, eu passei, né? Que eu fui ver. Que eu já tava com a ideia. Tem uma fresquinha ali. E vai ser aquela que a gente vai colocar aqui. Seu cocô. Deixa eu pegar. Quer cocô? Sente aqui. Obrigada. Pega. Sente. Tá bem fresca. Pega. Deixa eu pegar. Ai, vovó, me dá real. Ninguém vai botar o meu doido. Eu não vou botar. Tô morrendo. Esse cocô de cachorro. Eu sei o que você vai dizer, então. Quem vai pegar? Eu vou ter que pegar. Eu vou dar pra você, ó. Gente, eu e a Guilherme quase morremos pra eu colocar isso aqui dentro. Eu tô tipo assim, ai que lindo, tá belo. É porque assim não tá dando pra sentir o cheiro, né? Mas ó, eu coloquei dentro do saquinho, amarrei com um negocinho de presente. Tá bem fresquinho, tá amado. Tá bem fresquinho. Sério. Ela só pegou o vomitatão, vocês vão ver. Ó o barulhinho, ó. Agora eu vou esperar ela descer, que ela tá fazendo um negócio lá no quarto dela. E a gente vai dar pra ela. E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, muita merda. Vamos ver. Deixa o seu rosto. Porra. Eu e a Guilherme vamos entrar lá no quarto dela agora pra entregar esse presente. Tô louco de merda pra ela. E eu tô assim, tipo assim... Miga, todo o seu pode ficar segurando. Não vem pra cá, que eu não quero vomitar. Sério, gente, o que será? Eu acho que ela vai tacar na gente. Miga, ela vai tacar na gente. E eu vou sair correndo. Na hora que a gente der pra ela, ela abriu. Não, eu vou segurar a porta. Se ela jogar em mim, ela vai jogar em você também. Eu vou jogar em você, só em você. Eu tô com muito nojo. Vamos lá. Vem cá. Quero. Certo. Vai, abre. Vem comigo. Vem comigo, amiga. Mariane! Oi, amor. Tá ao vivo? Dá oi aqui pra galera. Eu tenho um presente. Pra você e pra Mariana. Se vocês quiserem abrir juntas. Verdade. Passada. O quê? Obrigada, Lucinda, pelo conselho de lindinho. Não, filha. É um presente pra vocês. Vocês vão abrir sim. A gente não quer presente pra gente. Não, vocês querem ver esse sim. A gente vai te dar. É. E vai aceitar. Ó, abre aqui, ó. O presente pra vocês. Eu nunca quero fazer um presente pra gente. Mas abre. É, mas abre. Ué, uma abalagem linda. Um presente pela capa. Amor, eu só aceito presente com a coisa da Versace, Gucci, Louis Vuitton, isso daqui... Ah, se enxerga, garota. Abre aí pra ver. É uma coisa de fundo do mar, deve ser algum lixo de serenha. É, coisa de piranha, né? Olha isso ali de merda. É os coros. Miga! Abre o seu presente. Abre aí pra vocês, amores. Merda! Merda! Come desgraçada. Come desgraçada. É a mesma. Come a merda que eu te dei. Come a merda que eu te dei, vagabura. Miga! Corre aí! Corre! 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 Ai! Socorro! Chama a polícia! Corre! Aguarda a puta! Me solta! Me solta! Me solta! Segura a porta! Segura a porta! Ela não vai bater na gente. Ai! 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 Vagabunda vai comer cocô! Vai comer merda! Vai dar ela na sua boca, amiga! Não, amiga. E agora a gente vai poder sair daqui mais. Ela vai chegar? Ela vai chegar. E a Duda chegou! Comeu a merda que eu te dei, vagabunda. Merda na praça da Seba. Bate aí, amiga. Bafão de cocô ela já tinha, né? Nada, agora só foi pra combinar. Mas amiga que noia. Bem na cama dela ainda. Você viu o seu amor? Amor, a gente extra com a merda se escondeu. Cês não vão entrar. Amor! Eu vou sair com ele. A minha mãe vai sair com ela. Vai fazer o quê, filhona? Corre, amiga! Corre! Corre! Bate nela! Bate! Ah! 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 Vai! Vai comer cocô? Gente! Eu vou te pegar ainda. Não vai, filha! Vai comer o cocô. Não quero saber. Merda essa merda. Que quando elas dormirem a gente vai passar merda lá comigo. Vem que a gente vai ter que tragar o quarto do quarto. Eu tranca aí, irmão. Nenhum delas. Já acabei janelado nesse vídeo. Vai ter volta. E vai ter merda no quarto, vai ter merda na parede e na cama de vocês. Agora eu já tenho na boca de vocês duas, né? Dos Alphavillers. Você tá achando graça? Mas eu tô. Linda. Uma coisa que tá na sua cara, que a gente pôde bater na boca. Você pegou merda. Peguei da cachorra. Peguei da cachorra pra dar pra vocês. Pra combinar com o bafo quente de cocô de vocês duas, tá? Cocô. Eu tô me sentindo muito bem, e você? Eu também. Tô me sentindo ótima. Eita, Lucindes. Isso aqui é merda mesmo? É merda mesmo, da cachorra? É merda pra fazer jeito, não. Da cachorra. Ai, eu tô com a de mim, que nojo! Vai com a bunda! Ai, abre aqui! Meu plano não deu muito certo. Eu tive que tomar um banho pra poder limpar o cheiro de cocô de mim. E eu não quero falar mais sobre isso, tá bom? Eu acho que eu vou tentar esquecer isso, tá? Que ódio! Eu acho que as coisas passaram um pouquinho dos limites nessa casa e eu fui totalmente agredida de uma forma que eu não achei que eu seria por esse tipo de pessoa, apesar, né, que... Esse tipo de pessoa, o que você tá fazendo? Moradores da Praça da Sé! Você tá diminuindo a história de uma moradora da rua, da Praça da Sé! Jamais! Eu não sou diminuidora de história, mas eu não tenho culpa que algumas histórias são tão pequenas e outras tão grandes! Poxa, filha! Mas o ponto não é esse, linda! Não vem se vitimizar não, querida! Porque você pegou merda na cachorra pra jogar em mim, tá? Me dá de presente, tá, meu amor? Não tô nem aí! Eu estou dando a minha palavra, que eu dei uma trégua, mas se me irritar um pouco, gente, eu vou fazer pior, tá? E você sabe que a Dougie Oliver, quando ela se mete em alguma coisa, amor, é pra acabar? Amor, você já tá mentindo! É pra acabar? Filhosa, você já tá mentindo! Amor, ela é a vítima! Eu sou a vítima! Eu sou a vítima, querida! Eu sou a vítima dessa história toda! O Brasil do Brasil tá vendo! O Brasil do Brasil! Amor, eu sou a vítima! Eu sou a vítima! Eu te conheço muito bem! O quê? Eu te conheço muito bem, você não é vítima! Vítima porra nenhuma! Eu sei que você vai querer fazer o inferno! E eu tô de esposa, filhona! Ainda! Eu tô com essa guerra! Ainda faltam muitos dias pro meu inferno totalmente astral acabar! Então se prepara, queridinha! Que vai ter bonequinha da Sé chorando aqui, caralho! Vai ter bonequinha com o seu espetáculo! Então vem, filha! Você vem no feitiço que eu vou na mão, filha! Tu vem no feitiço que eu vou na mão, filha! Eu levanto esse dedo! Eu levanto esse dedo, filha! É, filhona! Gente, boa noite! Deixa eu até ligar aqui a luz! Gente, vocês sabem que eu sou muito arteira, né? Aí eu tava bem quietinha! Aí eu estou com as minhas ames aqui na sala, quem tá tirando uma panquinha? E aí tinha esse babado perto de mim! Não pode deixar nada perto de gente assim, né? Simplesmente... Filha do arteiro! Filha do arteiro! Ela colou a porra do meu cheiro! Depois disso daqui não diz colar! O carregador, o carregador dá uma pantalinha! Eu vou colar o celular dela! Ela não tá acreditando que você tá fazendo isso! Ela nem tá fazendo isso! Meu! O smart da Queen! Vou ficar bem preso! Minha capinha vai estragar! Senta, Ami! Você chega aqui perto das suas melhores besties! Oi, best! Tá quietinho! Calma, best! É um capo? Eu quero um capo! Amor, mas só ela quer ir lá! Ami! Ami! O tanto que eu... Amiga! O móvel da mulher! É madeira! Eu quero ver como você vai tirar! Que nem o celular vai sair, porque eu não vou puxar a capinha pra frente! Eu pensei que eu ia pegar o meu pra colar! Amiga, pensa pelo menos... Você não colou a sua língua! Não dá! Ami! Carrega do cu de vocês, que vocês escutam a colar no cu! Não colo a buceta, eu tô acassoada! Ó! Ó o carrega! Tenta depois tirar o carrega também! Agora fodeu, né? Não tem carregador, não tem nada! Amiga, não, eu vou dar um jeito agora! Peraí, peraí! A vaca da Jéssica, gente! Você não tinha colagem de verdade, né, amiga? Não, amiga! Cara, brincadeira! Tô morrendo o Kélio! Depois o carregador fez de verdade mesmo! Ó, passa a mão aqui! Tô me acusando de passar fita isolante no carregador! Qual o sentido de passar fita isolante na caixinha? Já que a gente já teve guerras, falta uma guerra com a trans! A gente... Não! Que guerra? De trolls! Hoje você já teve uma? Trollamos você colando seu smartphone! Já tive! Sim, a sua já foi! Nossa, ela joga sozinha, né? Porque eu e você joga juntas, Guilherme e a Mua joga juntas, e você joga sozinha! Mas olha que ela fica tipo assim, mais em cima do muro! Pra onde ela vê que o couro tá comendo lá? Tipo, como assim? Não, amor! Ó, a gente trollou a Mua aquele dia! E a Mua jogou bosta na gente hoje! Deu bosta pra gente, a gente jogou bosta nela! Deu merda! Tipo, merda! Tipo, cocô, bosta! Da Solange! Ela pegou merda! Ela foi nojenta, ela foi baixa! Amiga, ela foi tipo assim, baixa! O que a gente tinha feito! Quer se destaca a gente? Contra elas? Ou prefere ficar sozinha? Eu prefiro ficar do lado de quem a gente vai fazendo, eu fazer junto! Se vocês fizer com elas, eu faço junto! Então, sei lá! Se ela fizer com vocês, eu vou estar junto! Só que vocês não podem fazer comigo! A gente faz com ela! Ah, é! A gente faz com ela! Você podia ter ficado quieta e não abrir seu jogo pra gente, agora você se fudere! É brincadeira! É brincadeira! Não! Não! A família são nós duas mesmo! É! É porque você mora no Jardins, que é lá em cima! Eu moro no Rooftop! Passeira! Então continue lá, amor! Com seus urobus! Passeira! Rooftop tem bastante urobus! Mas também tem raios! Meu emoji é um raio! E o seu? Meu emoji é um salto! E o seu? Tem uma chave? Tem uma chave? Tem um emoji é qual, amor? No emoji... É... Ai, não sei! Ai, não sei! O teu emoji é berinjela! Berinjela roxa! Berinjela C.L. Em Penjela, hashtag Alphaville vencendo mais uma troll! Urra! Mas relaxa, Bic! A gente começou fraquinho! Foi uma colagem de celular! Uma colagem de carregador! Aí, do nada! Quando se for deitassem pra dormir, Balenciaga no templo! Eu? Do nada, putinha. Pra dormir na cama assim, mano. A cama no teto. Ela assim, gente, o que aconteceu? A gente podia fazer uma trama de camoa assim, né? Quando ela deitar em cima. Se ela deitasse em cima do edredom dela, tipo, deitar reta, a gente cada um segurar numa ponta, a gente levantar ela do trono, ela iria se levitando de uma brincadeira. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, não, gente, a gente tem dor de cabeça hoje, mas a gente pode fazer semana que vem. Outro dia, porque a gente tem que ter a nossa vingança que ela deu merda de brincadeira. A gente não se vingou dela ainda, que a gente vai se vingar babado. Amiga, sério, o vômito veio aqui, ó. Sabe aquele cocô de ração? Tava cocô de ração, tá? Juro. Dentro de um pote. Nossa, sério, tô dando até vontade de... Enfim, gente, vem aí, nova straw. Hoje é quarta, amiga? Hoje é quarta, amiga. Quarta, a gente usa rosa, mas... É a quarta de cinzas? Não, é a quarta de rosa, né, amiga? É a quarta de rosas agora, a cinza já passou. É, a gente tá indo no mercado comprar um arroz, porque o que tem lá em casa tá acabando. Comprar um suco também vai ser uma comprinha assim, só de duas coisas, viu? O dinheiro tá contado, tô podendo gastar não, hein? É bom que eu vou beijar o meu ex e já dou uma parada nele. Você nem contou pra elas, né? Que ele não é mais seu atual. Gente, ela terminou, tá com ele, entendeu? Já faz tempo. Se a gente for em janeiro, eu quebrei tudo, ele tava com uma loirinha. Chegou no meu ouvido que ele tava conversando com uma loirinha, eu falei, como assim uma loirinha me trocando? Um passarinho verde viu e contou pra ela. E aí eu peguei, assim, eu fui no mercado com a Moura, comecei a quebrar tudo, chorar e gritar, não acredito, achei que era o meu verdadeiro. E aí a Moura falou, calma, e a Moura me segurando muito, e eu quebrando as coisas, comecei a chorar. E aí quando eu fui embora, eu comecei a cantar a Gara Goma One Way, do High School Music, quem não conhece não tem cultura. E aí começou a chover, né amiga, aí você chorou comigo, a gente se abraçou no meio da rua, a gente ficou atrapalada. É filhos, é que vocês tem que prestar atenção nos clipes que ela tem no Instagram dela, que é tudo interligado com as fases da vida dela, que ela tá vivendo. Então tem lá um que ela tá falando bem disso, né? É verdade. Porque tipo assim, o que eu estou passando no momento, eu reflito no meu conteúdo, mas nem sempre, porque tipo, hoje pode ser uma coisa boa, de amorzinha. É, mas às vezes reflete, né? Entendeu? Será que reflete? Nesse dia aí refletiu, que eu bem vi. E hoje? E hoje ela vai rever ele, tá? Mas ela não vai olhar na cara dele, porque ela é uma mulher forte, né amiga? Você é uma strong woman? Eu sou uma strong woman. Uma independência woman, uma strong woman, né? Se olhar pra mim, eu derrubo tudo que ele acabou de colocar. É filha, e hoje é dia de reposição aqui no mercado, vamos só ver como que vai ser esse bafo. Não é o horário que ele tá aqui, minha amiga. Não, amiga, graças a Deus. É verdade, gente, a gente esqueceu disso, que ele não é de um certo horário, entendeu? A gente tá vindo aqui num horário que ele não tá, entendeu? Escolhe aí, filha, um detergente, que ela tá com alergia na mão, né amiga? Pra quem não fala que não faço nada, peguei alergia... Lavando louça. Lavando louça. Aí minha amiga falou assim, troca esse daqui, que é o neutro, por outro, pra ver se melhora. Se dá uma melhorável, né? Só que aí qual que eu vou trocar, amiga? Olha, o que tinha em casa era dessa marca, né? Então acho que dá pra você pegar um IP ou um outro, de outra coisa sem ser neutro, né? Pra ver se vai funcionar, né? Se vai acontecer. Não deixa gosto, não? Gosto? É, um cheirinho, um gostinho... Ai, amiga, se deixar é um cheiro bom, né? Não é um cheiro ruim. Pode pegar, não dá em nada, não. Vou pegar o rosa, porque eu gosto de rosa. Gente, eu gosto da minha banda! Passada, passada. Da Sesame Street. Não é da Sesame Street. Não é da Sesame Street, mas... Onde tá o arroz mesmo? Ai, é pra pegar os mosquitos. Passiva! Vamos pegar o arroz, amiga, que a gente precisa de um arroz. Tem que ser o mais barato, hein? Que hoje eu não tô podendo, não. Meu auxílio não caiu esse mês. Tô só nos tarô. Olha, esse daqui é 30. Poxa, quanto tá o outro? 39 reais, gente, que absurdo. Mas a gente comprou aquele dinheiro lá que era barato, que era bonzinho. Ai, amiga. Nossa, tá um absurdo. 63? Amiga, porque é arroz japonês. Nossa, mas é caro desse jeito? É caro desse jeito, amiga. Eu tô passada. Ainda mais o arroz japonês, gente. Eu tô em pânico. Não sei. Cadê a Lula? Você prometeu. É a inflação. Ó, o arroz namorado tá 38. Esse tá 38. Não vou levar. Vai ter que ser esse, ó. Saboroso. 30 reais. Ai. Peguei. Pegou. Gente, que absurdo. Agora vai ser o suco de fruta, né? Ontra você comeu a farofa que eu comprei? Eu comi... Ah, tá? Se você tivesse esquecido, eu ia te bater. Agora eu vi a farofa de comer, né? Ah, tá? Porque eu comprei uma farofa de milho, gente, que a gente ama. Olha, tá tendo um dancehall aqui pra galera. Vai, miguel. Vamos pegar um suco aqui de fruta pra galera? Qual sabor? Eu vou pegar dois desse de uva, vou pegar dois de maracujá. Pra acalmar os nervos. E vou pegar também... Ah, esse daqui eu não gosto. Eu também não gosto. Coisa ruim. Esse aqui eu gosto. Pronto. É de manga. É isso aí, Bu. Mango, uva, maracujá. Eu não tome nenhum desses. Não? Nunca tomei, tipo, já tomei em casa, caídas, mas... Mais de pózinho, não? Não, muito. Acredita. Mas ela vai tomar hoje pra experimentar, né amiga? Não, porque eu nunca tomei, já tomei, mas faz tempo que eu não tomei. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. Não, agora eu entendi. Agora eu entendi. É que eu perdi o ar quando eu vi sua beleza. Então tá, né? Vambora pagar? Vamos, chega. Chega de gastar, hein gente? Acabou o dinheiro. Ai, será que eu pego? É o... Ah, não. Você tá falando do álcool. Achei que você tá falando dos meninos. Não, amiga. É o álcool. Nada mais palpita meu coração. Homem nenhum consegue palpitar meu coração quanto o álcool. Puxa, não tem mais água com gás que eu gosto? Ah, tem sim. Segura aqui que eu vou pegar. Pega lá. Gente, eu adoro tomar água com gás. É como se fosse um refri pra mim. Eu adoro. Mas eu não compro sempre, né amiga? Eu compro só de vez em quando. Não, amiga. Eu gosto também. Eu gosto também. E é poucas. Agora a gente vai pagar. Deixa eu levar umas coisas. E vamos embora pra casa. Né, amiga? É, vamos. Bom, gente. Eu tenho que atualizar vocês sobre o Devon, né? O que aconteceu? Um passarinho amarelo chegou no meu ouvido e falou que ele estava de gracinha com uma menina loira, uma branquinha loira, né, no mercado. E ela estava toda sonhadinha pro lado dele. E eu, sem verificar a versão que chegou no meu ouvido, já cheguei no mercado toda louca, batendo em tudo, quebrando tudo, batendo nele, batendo as coisas, quebrei tudo. Aí a Moa, calma amiga, calma amiga. A Moa teve que me segurar. Só que assim, não adianta. Quando eu tô brava, eu viro Taz. E eu fico rodando e me dando blá, 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 batendo em tudo. E aí, ele falou, não, eu não tava. Eu falei, tava assim, minhas amigas. Meu passarinho amarelo, viu? E aí, depois de muito tempo, ficou muito feio pra ele. Ele assumiu que sim, dava de gracinha com essa loira. Enquanto estava comigo. Essa loirinha, essa branquela, tipo assim, estilo Sabrina Carpenter. Eu amo ela, mas era estilo ela. Só que mais safada. Bem safada e vaca. A gente trocou por uma branca! Amiga, ele me trocou por uma branca. E detalhe, aí eu entendi a solidão da mulher preta. Quando a Cisa falou no Apple Control. Daí, eu vivi isso na minha pele. E agora, eu sou uma mulher muito mais empoderada e evoluída. Porque eu vi ele recentemente, não fiz nada. Eu podia ter dado na cara dele, não dei. Podia ter quebrado o mercado, não quebrei. Passa! Olha aí, amiga, o que ele faz. Mas tudo bem, tudo bem. Pode colocar branquinha. Ela nunca vai ter esse cheque, ó. Tá fritona. Tá? Um beijo pra você, ex. Gente, eu acabei de fazer uma leitura. Que, com certeza, quando esse vídeo, né, for pro ar, muitas pessoas já vão ter assistido, né? Eu tô... Eu terminei, né, de fazer o corte e tudo mais. No meu canal de tarô, eu tô fazendo numa pegada simples, né? Até porque eu tenho outras coisas também que eu me dedico. Também faço as leituras pra vocês, né? Particular e tudo mais. E falar pra vocês, gente, eu tô amando. Amando mesmo. De verdade. Aí, né, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá me apoiando, né? Tá ajudando aí nesse novo canal que eu tô fazendo, né? E a gente já tá com 435 inscritos. Eu tô muito feliz, sabe? Aquela coisa, tipo, sabe? O canal novo. Tô no começo, tenho que alimentar ali pra crescer. Então, assim, eu tô muito animado. Muito animado mesmo. Essa leitura que eu fiz é uma leitura diferente. Uma leitura que eu gosto muito de acompanhar, né? Das tarólogas que eu assisto. Que é aquela de três opções, sabe? Que tem três mensagens. Aí, eu peguei, coloquei uma vela, coloquei uma pedra e um incenso. Gente, eu juro, eu fiquei falando uma hora e quarenta. Juro, eu tô sem voz. Depois que eu terminar e upar esse vídeo que eu vou upar hoje, né? Ela tá quase terminando aqui de exportar. Aí, eu vou fazer a capa do vídeo e tudo mais. Eu vou colocar no ar hoje, entendeu? Porque já nos próximos dias, eu já vou fazer a previsão de março, né? Que a gente já tá quase aí no final, né? De fevereiro. E eu já quero trazer a previsão de março pra minhas filhas, né? Então, falar pra vocês, tô muito feliz, tá? Muito contente mesmo. Já já 500 inscritos, depois 600, depois 1 milhão, tá bom? E é isso, tô muito feliz com a minha carreira de taróloga que tá acontecendo. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Tô me sentindo muito mais conectado também com as coisas que eu acredito, né, gente? Porque eu tenho minhas crenças. Eu não tenho religião, tá? Mas eu tenho minhas crenças. Acredito muito nisso de energia e tudo mais. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo no meu canal sobre isso. Sobre esse lado, assim, meu mais espiritual e tudo mais, sabe? Que eu tenho também. Sou uma palhaça, mas também tenho esse meu outro lado místico, né? De bruxa e tudo mais. Então, tô muito contente, muito contente com esse meu canal novo. E tô postando bastante nele, tá bom, gente? Porque eu vou regar bastante pra que ele possa florescer e também atingir novas pessoas. É, pra também se consultarem comigo, né? E, aliás, se vocês quiserem se consultar comigo, o meu número tá aí na descrição, tá? E eu tô bem focado e tô bem feliz com isso. Muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando, tá? Tô muito feliz mesmo. Eu estava no escritório, super na minha, tranquila, né, gente? Como eu sempre tô. E eu vi vários latidos saindo da cozinha das Alphavillers, né? Vocês sabem bem, né? Do quarto Alphavillers. Que estavam metendo pau em mim, na minha outra amiga, Guilherme, né? Eu ouvindo, né? Eu falei, eu vou ficar só escutando. E elas acabando, metendo pau, descendo o rei, descendo o rei, descendo o rei. Eu falei, eu vou chegar na cozinha. E eu cheguei na cozinha. Eu vi meu nome. Você e a Jéssica estavam metendo pau em mim. Amor, fala a verdade, eu meto pau agora. Entendeu? Vocês estavam metendo pau em mim na cozinha. E eu cheguei e eu acabei com tudo mesmo, entendeu? Não acabou não, amor, você tem que... Amor, desculpa. Não, querida, eu desci o pau mesmo, tô nem aí. A gente tava apenas comentando. Comentando que essa língua de cobra que você tem... A gente não põe um defeito, o defeito já tá aí, não sei. Não tem defeito nenhum, filha. Vocês que têm essas contradições contra mim, entendeu? É isso que aconteceu. Então fecha o teu cu pra falar de Alphaville, querida. Eu falo mesmo, filhona. Não fala de Alphaville. Meu pai tem ciúmes de Alphaville. Quando eu falar da gente, fecha o cu pra gente dentro. Não fala. A minha nona, que é a minha avó italiana... A sua biscavó? Biscavó é o caralho da nossa casa, viado. Quando eu for falar da gente, fecha o cu com as duas dentro. Tá, mas pro seu, né? Que aguenta as três, né? Todas essa casa, né? Do tamanho de tanto que você dá. Enfim, gente. Ai, muito espírito falando, né? Muita perturbação do sossego. Eu cheguei na cozinha, entendeu? Dei o fecho, vi o fios. Não vi fecho nem no fios. Teve fecho, fios. Você sai pra falar de que a porta é fechada. Sai nada, filha. Eu fui lá ouvir. A mamacita, a mamacita, você calabouca, você calabouca. Não tô nem aí, filha. Vai se fuder. A mamacita, fala, vagabunda, senta. Então senta aí, fecha o cu pra minha mamacita. Eu vou fazer com a sua vida no inferno. Eu só encosto agora que tá gravando e vou ser xingada nos comentários. Mas quando desligue a câmera, vai dar na sua cara. Então tá. Vou desligar a câmera pra ver se ela é a porrona mesmo. Pera aí, tá, gente? Eu gosto, assim, que as alfavirinhas vão comer e as praças da Sé vão subir. Elas saíram da cozinha. A gente preta que eu não quero comer na sua freta. É. A gente quer comer tranquila. Né, Ami? Sim. Eu prefiro boa tarde, gente. É nesse clima ótimo. Já nesse clima ótimo. Gente, estamos aqui dando uma almoçada. Eu e a Beth de Alfa. Aquele menino que tá voando a cara dele. Não. Eu voando a cara dele. Você voa. Entendeu? A Diva tá fazendo um suquinho pra gente se deliciar. E a opinião do Brasil não interessa. Abla, mãe. Estamos sendo criticadas falando que a gente péssimas atrizes, tá? Tronagem. Eu não tenho culpa que eu sou de verdade. Eu não sei mentir. Tá, meu amor? Abla, mãe. E aquela puta moacira, aquela puta, ela é assim, gente. Ela bate pelo chão e ela não deita. E eu até prefiro. Minha nome é guerreira. A Diva é jorminiana, tá? Fios. Só que a gente ainda não serve em dólar. Só que a gente vai deixar passar um pouco pra ela. Ah, as meninas esqueciam. Tipo assim, ai, esqueci. Ai, quando ela esquecer, no melhor momento, a gente vai pegar ela. E vocês vão ver. Vai ser fecho. Vai ser fecho. Amiga, tem que, tipo assim, acabar. Com o platito vindo dessa cozinha. Tô perdendo alguma coisa, Alphavillers. Nada não, fofinha, fofinha. É muito importante já almoçar aqui no carro, meu amor. Já foi embora agora mesmo. Alta. A gente quer comer em paz, sem perturbação. Vocês juntas já não têm paz. O Lucas penteado, sai na frente da mamacita. O calabreso. Sai na frente da mamacita. Eu vou na sua cara. Ela voa. Eu vou na sua cara. Eu acabo contigo. Calabreso. O original está no vento a cada sessão de pirais com a minha lá. Sério? Tá no vivo agora. É tudo ou nada. Você tá querendo então? Me dá, me dá. Deturbação, hein? Eu vou embora daqui mesmo. Bom, vem aí, meu. Dois novidas. Aqui, pra você, vagabunda. Esse cofundo. É isso? Eu vou comer. Vou comer em paz agora. Vou tomar um banho com essa cara. O quê? Vou tomar um banho com essa cara. Eu tô cansada. Ah, eu também. Já a gente vai de treino de costas. Ombro e bíceps. Não vai, não vou deixar. Hoje é bíceps, gente, hoje é bíceps. Gente, a Clayson veio aqui em casa, porque eu e a Diva a gente ia sair, né? Aí eu tinha descido pra abrir o portão, né? A Moacir é assim, ela não pode ver eu descendo, porque ela pensa que eu estou indo atender pra macho. Menina viado fofoqueiro, coita sua vida. Tem que não, filho, eu tenho a certeza. Toda hora quer ficar me expondo. Ô, Vi, eu não tenho culpa que o seu Grindr foca. Eu não tenho culpa que todos querem comer, filha. Você se padronizou. Agora que você não quer comer seu cu, eu vou fumar mesmo. Eu não tenho culpa. Eu vou pegar meus 25% da soma de 19% de você, filha. Eu não quero saber, vou mostrar mesmo. Amor, tipo assim, limites. Entendeu? Ela pensou que era macho, mas ela se fudeu. Ela se fudeu porque era a Clayson. É homem, homem igual. Não, amor, mas é macho pra dar, né? Porque ela é amiga. Não, nem prefiro nem ver. Tem coisas... Sensualizando o corpo. Passada. Por favor, eu estou comentando sobre uma coisa que eu já ouvi ela falando. Não, mas isso não existe, porque eu e ela, a gente é apenas best. Entendeu? É. Eu acho que tá faltando respeito. Respeito? Respeito na cadeia, caralho. Nojenta. É isso, vai. Vai tomar no cu. Oi, amor. Oi, amor. Fudeu, filhona. Pensou que eu ia buscar macho, cara? Fudeu. Eu fiz. Então isso é o quê? Um macho. Oi? Você me respeita. Passada. Me respeita. O seu sobrinho quer dar um oi pra você? Olha lá, ele chorando. Mas eu não quero dar um oi pra ele. Pera aí. Ele é oi. Eu não quero. Pera aí tanto com ele. Ele tá de castigo, tá? Porque ele tá aprontando. Eita! 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 Quieto. Quieto, Lanchi. Eita! E aí, ficou sabendo que a Jéssica não vai mais? Eu sabia que você não tava sabendo dessa. Eu sabia, né? Sim. Agora pode bater? Veado. É um viado. Porque a Jéssica falou que ia, mas ela não quer ir mais, tá? Já falei pra ela. Ela teve as mãos, desiste. Eu não quero ir e não vai também, cara. Trabalhou muito hoje, minha irmã? Ah, né? De lei, né? Paga boquete, né, amiga? Ligue, né? Vários atendimentos e afins. Oi, Beth. Não deu nada na cara dela pra me estressar. Convence ela aí, Flor. Não vou convencer ninguém, não. Porque eu já tô estressada demais. Ela falou que ia, entendeu? Lá no Better Night e não vai mais. Gente, é porque eu treinei muito pesado hoje com a Mariana. E aí, eu tô com preguiça agora de sair de casa. Tá chovendo também. Então você vai sozinha lá no negócio, sem sua amiga passada. Que diz minha amiga, né? Mas... É amigo. Amiga, amiga, não sei. Amiga, não sei. Amiga, não sei. Amiga. Enfim, né? As bisse acabando de chocolate. Deixa eu chamar a Guilherme pra ela vir comer também. Guilherme. Eu tô. Tá embalsamada aí, filha. Por quê? Porque a sexta-feira não tem nem o que tá na boca. É, hoje não tem mesmo. Mas tem chocolate lá embaixo e você tá perdendo. Você vai lá buscar o chocolate. Eu vou ficar aqui porque eu tô triste. Então tá, você vai ficar sem porque acabou. Eu tô tricinha. Gente, o cu dela é todo aberto. Eu tô coloco. Eu tô coloco. Cabeça aberto. Cadê o chocolate? Tá lá embaixo. Vai lá. Dá licença, sei que eu tô estressada. Me deixa num momento de... Tá nada, não. Tô sim. Gente, acho que é alcoolismo, amiga. Alcoolismo, tá? A Cleisson tá aí. Vai lá falar com ela. Ah, agora que eu não vou subir, tá? Eu não quero botar essa loja, não. Oi, amor. Oi, amor. É chocolate branco, eu gosto. É chocolate belga. Não tem pra você. Olha, ela queimando a outra amiga negra dela, afassada. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Foi assim que eu não te vejo, né? Nossa, amiga, parece que foi hoje de manhã que eu ouvi você. Abre a boca. Abre a boca. Mostra a canje. Vagabunda tá humilhando a gente agora só porque não tem canje mais, né? Eu não tô falando nada, só tô comentando. Abre essa boca sua, então. Arrombada. Ela apagando cigarro na minha boca, na minha língua. Ela tá maldosa como você é. E eu gosto disso. Parabéns. É porque ela tá desgostosa com a amiga dela que não vai com ela lá no babado. Não vai, amiga, mesmo. Acho que não, amiga. É um viadozinho. É um viadozinho. É um viadozinho. É um viadozinho. É o seu amigo. É. É a linda farsa. Olha aí você errando os pronomes. Esse parceiro não vai ter errado, mano. Não, não abre a boca, amiga. É, filha. Eu vou pensar... Eu tenho que descolorei meu bigode ainda, se eu for. Não vai. Eu já acertei, entendeu? Se ela tivesse... Mas não tem problema, não. Tá? Ó, tá aqui. Você vai sozinha. Em pânico, viu? Passada com a minha amiga Prê. Então, ela tá até fumando um pigas aqui, ó. Pra poder dar uma diminuída na densidade demográfica dentro do pulmão dela. Eu vou apagar esse cigarro com você. Bem na... Na... No bicho aqui. No meu poceitão. Bem nesse bicho aí. No bicho. Respeita, mano. Respeita, mana. 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 Respeita todo mundo, caralho. Ah, precisa ir continuando. Continuando, continuando. Hum... Passada. Entendi, né? Vamos ver se a Jéssica vai ir, gente. Ou não vai, né? A gente vai ver os próximos capítulos, né? Porque gozar ontem ela gozou, né? Hoje ela não quer gozar de novo, né? Só que aí não tem filmagens, entendeu? Mas tudo bem. Amor, Lilith. É por isso que eu tô bem quietinha. Que eu já gozei, ó. Tá bem relaxada. Acho que você vai namorar com ele, né? Depois da primeira vez, né? Se repete. Talvez pode ser namoro, né? Você já pensava? Já pode pedir ali, né? Essa é a oitava vez, já que ela não é. Não é. Chocada, não. Fala aqui. Tá mando, tá mando. Não, mas é porque, tipo assim, é sexo só. Sexo é sexo. Primeira vez? Mas você fazer mais de uma vez com o mesmo homem... Chega na terceira pra mim, me surpreende. Pra mim também. Ô, Fia! Me surpreende. É porque é gostoso? Foi gostoso? Eu quis mais vezes. Namoro. Namoro. Não, mas não vai ser namoro, não. Vai ser sua obrigação. Você vai falar tia, amor, pra ele. Quando ele vem aqui. Vai ser sua obrigação. Não quer namorar com ele? Não. Então já que você falou que é gostoso foder com ele, passa o contato. Agora quem quer foder com ele, sou ele. Amor, desculpa. Não abre teu bico. Ele gosta de homem. Ah... Nossa, mas tem um ponto que bom. Que bom, porque eu não fico com veado. Que passada. Veado. Eu já prefiro ficar com veado e também gosto de ficar com hétero. Amém. Ai, esse aí nem se fala. Nem se comenta aqui. Não se fala em outra coisa aqui no bairro. No CAPS. No CAPS. Que raiva. Aqui no CAPS não se fala em outra coisa. Hoje é dia de dedo no cu e gritaria. Porque da última vez ela ficou bem casadinha com um homem só. Beijou só um homem, tá? Olha as amigas namorando, né? Vocês duas. Vocês fudendo três vezes com o mesmo homem. Ela casadinha. Eu beijei todos. Eu não quero namorar, eu quero fuder com todas. Ah, entendi. A depressiva que eu tô agora. Todos. Então, o de ontem você não vai repetir tão cedo. Não, porque agora é o próximo. Quem quiser me comer... Tem que fazer o pixie. O próximo homem da Jéssica que chegar aqui, a gente vai falar assim. Então, ela falou pra gente que ela tá gostando de você de boa noite. Ela falou pra gente que te ama. Imagina. Imagina. Essa é a primeira vez que o menino vem aqui e vai pensar que eu sou louca. O que aconteceu? Ele vai ter a certeza. Ai, você vem aquele que veio aqui três vezes já. Nossa, fulano. De novo é que? Aí ele... Você vai jogar qualquer nome. Ai, amiga, mas esse daí é o Gabriel ou o Gustavo? Vou fazer isso. Ai, ai, desculpa. Eu vou fazer isso, querida. Amor, eu faço isso com você? Eu nunca mais fudo aqui. Eu vou pra um motel pegar encosto. Eu vou no motel, eu pego encosto, mas eu não pego pra cá, fudei. Passada. É que é tudo filmado. E você se prepara que quando o teu homem vir, a câmera vai estar dentro do teu cu. Eu vou te mostrar até a data que ele vai vir, tá bom, queridinha? Pra você ficar bem esperta mesmo, né? Então é isso, filhona. A câmera vai estar dentro do teu cuzão, né? Eu ia falar cuzinho, mas cuzinho não existe. É cuzão, filha. É o seu que tá cuzão, né, filha? Que tanto dá esse cu. Chega. Ô, filha. Ô, filha. Chega, hein? Chega, que eu me estressei. Número 7. Jogadora cara. Você vai lembrar sua série, Clayson? Que isso? É ele. Fala aí. Fica chiquitinha também. Não quero ver. Não. Ah! Ai, beijo aí. Vai desmorzinha. Chega. Vamos... Ablar. Tchau. Tchau.